Vai Luana Ih mano, tá tirando, mas você vai me chamando de Luana, caralho, tá louco? Meu nome é Sheikinho, porra Ela tá falando que o nome dela é Luana, caralho Ela quer os molecao que tem fama e que tem grana Ela quer os molecao que tem fama e que tem grana Vai Luana Vai Luana Setana, setana, o Quachana vai Luana Vai Luana Setana, setana, o Quachana vai Luana Vai Luana Setana, setana, o Quachana vai Luana Ela quer os molecao que tem fama e que tem grana Vai Luana Setana, setana, o Quachana vai Luana Setana, setana, o Quachana vai Luana Oi pula, pula, não para Vai no pau sua cachorra Vem Luana, sua safada que eu ser rito Vai Luana Oi pula, pula, não para Vai no pau sua cachorra Vai Luana, sua safada que eu ser rito Vai Luana Pula, pula, não para vem Luana, sua safada que eu ser rito Vai Luana Vem Luana, sua safada que eu ser rito Vai Luana 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 Ih mano ta tirando essa mulher me chamando de Luana carai ta louco mano o nome é Sheikinho Ela ta falando que o nome dele é Luana caralho Ela quer os molecão Que tem fama e que tem grana Ela quer os molecão Que tem fama e que tem grana Vai Luana Ela quer os molecão que tem fama e que tem grana Vai Luana Oi pula, pula, não para, vai no pau sua cachorra Vem Luana, sua safada que eu sei que tu amarrou Pula, pula, não para, vai no pau sua cachorra Vem Luana, sua safada que eu sei que tu amarrou Vem Luana, sua safada que eu sei que tu amarrou É o chequinho de novo 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 Obrigado.